Folhas caem no chão, sinta o vento O sabor da ilusão, vem com o tempo Seus olhos perdidos lembram os meus Mentiras perseguidas, verdades esquecidas Se eu não posso ser meu, então me enterre Se eu não posso ser meu, então não me espere Se eu não posso ser meu, então me enterre Em seu túmulo de mentiras cavadas por você Então não me espere É tão belo o que há em nós É tão raro o que há em nós O fogo arde dentro de nós, pela verdade O fio que queima todos os nós Liberta da maldade Tem um pedaço do paraíso dentro de você Agarre-se o que é invisível Veja florescer O fogo que arde dentro de nós O fogo derrete todos os nós O fogo que arde dentro de nós Queime-me, ele perde O fogo derrete todos os nós Queime-me, ele perde O fogo transforma tudo em pó Queime-me, ele perde O fogo me aquece enquanto estou só Queime-me, ele perde Queime-me, tudo que sobrou Pois tudo que sobrou é pó Queime-me, tudo que eu sou Pois tudo que estou é só Queime-me, tudo que sobrou Pois tudo que sobrou é pó Queime-me, tudo que eu sou Pois tudo que estou é só Queime-me, tudo que eu sou ồi-paz Pois tudo que sobrou é até Bei